Hoje é 16 de maio e é o dia do meu aniversário. E resolvi gravar essa mensagem, pois sinto uma gratidão imensa por mais um ano de vida que se completa. É um momento de reflexão, de olhar para trás e apreciar as experiências vividas, os desafios superados e as alegrias compartilhadas. É também um momento de olhar para frente, com esperança e determinação, pronto para abraçar tudo o que o futuro me reserva. Nesse dia especial, celebro não apenas o fato de eu ter nascido, mas também todas as pessoas que fazem parte da minha jornada e que tornam minha vida mais rica e significativa. É um dia de celebração da vida, do amor e da amizade. Que este aniversário seja marcado por momentos felizes, sorrisos sinceros e memórias inesquecíveis. Feliz aniversário para mim! Que este seja o início de um novo ciclo, repleto de saúde, realizações e felicidades. Um forte abraço a todos!